Beleza, cambada? Tô passando aqui pra poder gravar esse vídeo rapidinho, só pra informar vocês o seguinte É... eu tô cansado pra caramba E por isso que esse ano eu não gravei o vídeo Retrospectivo Linux 2016, tá? Conforme no ano passado E, bom, então por fim Pra não deixar passar batido Eu escrevi o artigo no blog e disponibilizei ele Então se você quiser conferir as notícias que eu achei interessante Basta conferir lá no blog Se tiver alguma notícia que você achou interessante Comenta aqui no vídeo ou então comenta lá no blog Beleza, então é isso aí Eu desejo a todos um feliz ano novo Sucesso pra todo mundo Bora concentrar em estudar Linux Um abraço e... Falou! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau.